Estamos de volta com o Direto do Plenário e vamos acompanhar a segunda parte da sessão desta quarta-feira com a continuação do julgamento da DPF 760 e a DO 54 dentro dos processos previstos para a chamada pauta ambiental desta semana. Estamos com as imagens e o início da sessão plenária com o retorno dos ministros dirigindo-se aos respectivos lugares. Representante do Ministério Público também presente, é claro, a sessão, Procurador-Geral da República. E vamos direto do plenário. Renovando meus votos de boa tarde a todos, Procurador-Geral da República, ministros, ministras, senhores advogados e advogadas, eu agora convido para assumir a tribuna, que falará pelo requerente Partido Socialismo e Liberal, PSOL, na DPF 760, o doutor André Brandão Henrique Maimoni, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, boa tarde. Eu falo em nome do Partido Socialismo e Liberdade, que é um dos autores dessa ação por descumprimento de preceitos fundamental, a aguição por descumprimento de preceitos fundamental, na qual está comprovado que o poder público brasileiro é omisso na defesa do meio ambiente e é omisso no cumprimento de obrigações constitucionais, especialmente omisso na preservação do bioma amazônico. Trata-se dessa questão, trazida ao Supremo, de uma matéria essencialmente constitucional, a ser decidida por essa Suprema Corte, da ofensa direta ao texto constitucional. Os dados e as comprovações constantes dos processos e outros públicos e noticiados a cada dia dão conta de que houve um severo aumento de queimadas e desmatamentos no bioma amazônico, fazendo retornar a percentuais de degradação de duas décadas atrás, como os advogados que me precederam relataram. O completo estado de omissão do Estado brasileiro, Excelências, está completamente detalhado e está demonstrado analiticamente na petição inicial e foram depois corroborados pelas informações trazidas aos autos. Este completo estado de omissão e violação generalizada dos preceitos constitucionais relativos à proteção ambiental, à proteção da pessoa humana, aos povos indígenas e comunidades tradicionais estão comprovadas nos autos e não cessarão sem o pronunciamento deste egrésio Supremo Tribunal Federal. Não se pode deixar passar a boiada, Excelências. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal, onde houve o reconhecimento de que, como no caso presente, em quadro grave de omissão e ou inércia dos órgãos do Estado competente pela política pública, deste modo comprometendo-se a eficácia dos preceitos constitucionais, que deve, como fez o Supremo Tribunal Federal, intervir sanando a omissão e a ofensa. É o caso, por exemplo, das ADPFs 742 e 765, onde o Supremo, assim, desse modo, agiu. Esse denunciado estado de inconstitucionalidades e ilegalidades instaurados se deve aos atos e aos não-atos, porque se agiu primeiro para depois não se agir. Se deve às omissões, às permissibilidades de desmatar, às permissões de poluir, de queimar e de destruir. Como eu disse, agiu-se para omitir-se, para esconder-se das competências constitucionais que cabiam. O aumento das queimadas e dos desmatamentos deve-se diretamente a essas omissões do Poder Executivo Federal. Como tem relação, igualmente, ao aumento de casos de conflitos e mortes no campo, um aumento de mais de mil por cento em 2021, além de outras mazelas sociais e ecológicas e do meio ambiente relacionadas a essa omissão. A política nacional do meio ambiente está fundada na ação governamental, assim que era a Constituição Federal. O governo, portanto, deve agir, deve atuar em favor da preservação, em favor da melhoria e da recuperação e da manutenção da qualidade ambiental. O verbo usado no artigo 223 da Constituição é impõe, impor, impõe ao Estado brasileiro. Portanto, Excelências, é preciso dizer o natural da leitura do artigo, de que há uma determinação, há uma demanda dada ao Estado brasileiro, uma ordem a ser cumprida de que o poder público defenda e proteja o meio ambiente. O não fazer ou fazer em contra à preservação, como se tem visto, é vedado constitucionalmente. O Executivo não pode omitir-se, mas deve exercitar suas atribuições constitucionais e legais, deve agir e deve agir de modo eficiente, ou seja, deve produzir o efeito desejado pela Constituição e pela legislação complexa que rege a questão ambiental brasileira, combatendo o desmatamento na Amazônia Legal. Não há discricionariedade no exercício dessa competência constitucional, da defesa da preservação do meio ambiente. Do mesmo modo, a administração pública federal não pode dispor da forma constitucional e da finalidade protetiva de seus atos relativos ao meio ambiente. Sobre a forma e a finalidade, não há conveniência e oportunidade. Não há escolha do Poder Executivo Federal de defender ou não a Amazônia, portanto, de preservar ou não o meio ambiente, como tem feito, infelizmente. Esses são deveres constitucionais fundamentais e são também compromissos internacionais do Brasil para essa e as próximas gerações. O que se faz das omissões constatadas, uma infração lese o futuro para nós brasileiros e para toda a humanidade. Os atos omissivos, portanto, revelam uma desconformidade do motivo e do objeto que eventualmente os justificariam. Eu me refiro à mudança dos planos, ao esvaziamento dos órgãos públicos. Não há, portanto, justificativa para que isso tenha acontecido. Isso porque esses atos de esvaziamento da proteção ambiental brasileira constatada e com os resultados nefastos que ocasionaram, ofendem preceitos fundamentais relativos à pessoa ou ao meio ambiente, ofendem princípios como da razoabilidade e da racionalidade, esses mais diretamente ligados à administração pública, e não perseguem o interesse público, porque os resultados, e isso é importante, os resultados são o aumento do desmatamento, são o aumento de queimadas, o aumento da degradação ambiental, portanto, há uma total desconexão dos supostos motivos ensejadores dessas mudanças pretendidas das omissões, porque o resultado delas as invalida. Deve ser sempre o resultado pretendido por quem quer a preservação ambiental, pelo Estado brasileiro, o meio ambiente e a sua preservação. Não há outro caminho. É justamente desse resultado constitucionalmente esperado que nascem os deveres jurídicos impostos pelo artigo 225 da Constituição Federal, isso segundo o próprio STF. Nascem, portanto, os deveres de vedação do retrocesso ambiental, segundo a DIN 6288, da relatora ministra Rosa Weber, e da proibição de proteção insuficiente à DIN 5676, do ministro Ricardo Lewandowski. Vedação de retrocesso ambiental, proibição de proteção insuficiente. A administração pública e a seus agentes cabem, de modo inexcusável, à persecução do bem comum, através do desempenho de suas competências. Não se pode abrir mão, como se está fazendo, das competências e deixar de agir, por exemplo, deixando de utilizar o orçamento destinado, não autuando em fratores, desmontando a estrutura de combate a incêndios e ao desmatamento, como tem feito o governo federal. E não é constitucional, o que ainda é pior, agir o poder público contra a sua competência, contra os seus deveres. Ao retirar a força fiscalizadora e sancionadora dos órgãos responsáveis, da FUNAI, do IBAMA, do ICMBio e outros, como tem feito o governo, impede-se o cumprimento de obrigações claras e mandamentos expressos. O poder público abandonou os seus deveres constitucionais e as suas imposições legais. E tem deixado de cumprir, mais fortemente, há três anos, os preceitos constitucionais relativos ao meio ambiente e aos princípios, dentre eles, o da eficiência. A eficiência, Excelência, quero realçar, ela é um princípio, mas ela deve ser também uma prática cotidiana da administração pública. Ela foi completamente retirada da questão ambiental nos últimos três anos. mesmo estando a eficiência ligada à razão mesma da existência, a finalidade maior do Estado democrático brasileiro. A atuação em matéria ambiental é ineficiente porque tem sido parcial, omissa, obscura, sigilosa ou nada transparente, sem qualquer participação social, ineficaz e deixando de observar critérios morais e legais, como é o que exige, por exemplo, os nortes e diretrizes do Plano de Ação de Prevenção de Combate ao Desmatamento. A questão, a gestão ambiental, melhor dizendo, do país tem sido feita de modo propositadamente desqualificada na mal utilização dos recursos públicos, causando prejuízos sociais, econômicos e ambientais irreversíveis e deixando de garantir, como mandam, os princípios que regem a administração pública o maior ganho social possível, tem deixado em verdade o maior prejuízo social e ambiental possível nessas últimas décadas. A prestação dos serviços ambientais e sociais, essenciais à população, e estando constitucionalmente direcionada à eficiência, às condições necessárias para o agente público bem exercer as suas funções em defesa da sociedade. O governo age e depois omite-se, viola sua obrigação jurídica, obrigação jurídica de proteger seus cidadãos contra o desmatamento, contra as mudanças climáticas e contra as emissões de gases de efeito estufa. Deste modo, ofende os deveres constitucionais básicos e ofende também compromissos internacionais relevantíssimos que o Brasil é signatário. Portanto, Excelências, é inconstitucional a omissão, porque os atos omissivos violam gravemente os preceitos fundamentais elencados na petição inicial dos direitos fundamentais das presentes e futuras gerações ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225, viola o direito, o preceito à vida do artigo 5º, da vida digna do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, da saúde do artigo 196, bem como aos direitos dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, dos artigos 215, 216 e 68 do ato das exposições constitucionais transitórias. O pedido, portanto, Excelências, diante dessa obviedade que é preciso ser dita e da prova robusta trazida no processo é de procedência da ação da DPF 760 para que, reconhecida a violação grave de inconstitucionalidade flagrante e completa, complexa no processo, determine-se as providências e os pedidos elencados na petição inicial. Muito obrigado. Essa é a intervenção, doutor André Brandão Henrique Smaimoni, e agora convido para assumir a tribuna para sustentar a DPF 760 o requerente Partido Socialista Brasileiro, doutor Felipe Santos Correia. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, também relator aqui da ADO em pauta, excelentíssimos senhores ministros. Venho aqui trazer já em tom de complementariedade aos demais colegas que sustentaram pelos requerentes e também em tom de conclusão aqui dos requerentes desta DPF 760, as razões relativas ao Partido Socialista Brasileiro. Como já muito dito aqui, essa agressão trata do efetivo, pede, na verdade, o efetivo cumprimento do plano de ação para prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal. É farto os autos, o material probatório, que demonstra que a atividade de Estado no sentido de preservação da Amazônia não vem sendo cumprida pelo governo federal. Nós temos aqui inúmeros dados relativos ao crescimento há três anos consecutivos dos índices de desmatamento, um aumento de 76% do desmatamento em 2021 em comparação a 2018, de forma ainda mais grave, no patamar de 130% em áreas de conservação ambiental, áreas de proteção indígena. Portanto, os dados, a ciência, o que as pesquisas demonstram é que estamos em um ritmo desenfreado de violações à Constituição Federal, sobretudo ao meio ambiente, em específico à região amazônica. Gostaria de salientar também, excelências, que nesta arguição não se pede nenhum tipo de atuação excepcional dessa corte, não se pede nenhum tipo de invasão na esfera de competência de outros poderes, seja ele o legislativo, seja ele o executivo, se pede apenas o cumprimento do que a Constituição Federal, de forma cogente, determina ao Estado. Importante dizer aqui que os atos elencados nessa arguição não são atos, muitos deles, legais, grande parte dos atos são atos propriamente administrativos do Poder Executivo Federal, que vem promovendo, no entender dos requerentes, esse verdadeiro desmonte no sistema de proteção ambiental, aqui mais uma vez em específico, da Amazônia. Citamos aqui na arguição a queda drástica na quantidade de autos de infração, de embargos, de apreensões, de julgamentos de processos sancionadores pelo Ibama. Citamos também a falta de execução do orçamento disponível, orçamento esse que já é o menor desde 2004, já é o menor orçamento para a pasta desde 2004 e o orçamento que já é o menor não vem sendo executado. Citamos ainda a sucessão de diversos atos voltados ao enfraquecimento de todo esse arcabouço, nós podemos citar o Conama, nós podemos citar outros órgãos ambientais da administração federal, que como sabemos tem um poder de transpassar para as demais esferas de poder estadual e municipal. Cita-se ainda também o comprometimento da transparência e do acesso à informação nos dados ambientais. Recentemente nós tivemos retirada do INPE, um órgão histórico, um órgão científico, um órgão técnico do Estado brasileiro, a competência para divulgar dados e alertas sobre desmatamento, um órgão que vinha desempenhando essa função reconhecidamente, com reconhecimento internacional, inclusive, quanto à competência do INPE, a competência de seus técnicos, de seus gestores, no acompanhamento do desmatamento da Amazônia. E também aqui citamos, de forma específica em relação ao PPCDAN, o enfraquecimento, diria, a corrosão das próprias estruturas internas do plano de ação para prevenção e controle do desmatamento. Aqui, talvez, a parte mais, que mais chama atenção nessa ação, que é o que observamos no atual agir do governo federal. A manutenção de uma aparência de funcionamento, a manutenção de uma aparência de existência de planos de políticas públicas, quando, na verdade, a estrutura interna está totalmente comprometida, corroída, com atuação insuficiente do IBAMA, do ICMBio, e de todos os órgãos internos relativos ao próprio PPCDAN. Então, aqui, excelências, o que se vê, evidentemente, não se trata de uma escolha política, não se trata de uma definição legislativa em falta, se trata, evidentemente, de uma política de governo que visa desmontar o plano de ação contra o desmatamento e visa desmontar de uma maneira um pouco mais ampla o próprio sistema de proteção ambiental no país. Ocorre que este plano de governo encontra-se de forma diametralmente oposta ao que dispõe a Constituição a exigir um plano, uma política de Estado de proteção à Amazônia. Importante destacar aqui que no artigo 225, para além de toda a principiologia envolvida, que por si só já possui densidade e força normativa para a determinação do Estado, o parágrafo 4º do artigo 225 traz de forma expressa a floresta amazônica brasileira, dentre outros biomas, incluídos pelo constituinte originário e biomas esses que sabemos que são os mais atingidos e os mais suscetíveis ao avanço da destruição, o parágrafo 4º traz em primeiro lugar a floresta amazônica brasileira como patrimônio nacional, exigindo que o Estado dê sua utilização dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente. Portanto, uma política de governo que não atende a esta política de Estado que é exigida pela Constituição, não pode prevalecer. É essa a principal questão trazida aqui dentro dessa arguição. E reforçando, aqui saindo até um pouco do objeto específico da ação, mas reforçando a inconstitucionalidade dessa política de governo de enfraquecimento total do sistema de controle de proteção ambiental no Brasil, nós trazemos aqui apenas um breve relato. Por exemplo, já foi citado aqui a MP da Grilagem, Premia Invasões de Imóveis Públicos ocorridas entre 2011 e 2012. Nós trazemos aqui os decretos que extinguiram o técnico comitê orientador do Fundo Amazônia, que vem a ser, inclusive, a base do próprio PPCDAN, a partir dos recursos do Fundo Amazônia que se adotam às medidas relativas ao PPCDAN. Trazemos também aqui o decreto que suspendeu e autorizou a composição do Fundo Clima. Isso também já foi trazido o conhecimento dessa corte, foi realizada, inclusive, a audiência pública pelo ministro Luiz Roberto Barroso na DPF 708 relativa ao Fundo Clima. Decreto que também trava a tramitação do processo sancionador ambiental, também trazido a essa corte. Lei de Liberdade Econômica MP 1040, está aqui nessa pauta na DMA 808, flexibiliza processo de licenciamento, inclusive ambiental, mas não só, diversos outros processos de licenciamento. Resolução CONAMA, número 500, que foi acertadamente afastada pelo plenário dessa corte. Também o decreto que autoriza a construção de empreendimentos em cavernas, cavidades naturais, também trazido ao conhecimento dessa corte. E agora, mais recentemente, decretos que criam um programa de incentivo ao garimpo. Ao garimpo, uma atividade extremamente danosa, uma atividade que anda sempre no curso da ilegalidade. e, sobretudo, na região amazônica. É um programa de incentivo ao garimpo na região amazônica. O PSB, inclusive, teve a oportunidade de trazer conhecimento dessa corte, recentemente, na DI 7101, de relatoria do eminente ministro André Mendonça. Portanto, excelências, o que se vê aqui, em verdade, repito mais uma vez, é uma verdadeira política de governo que diverge da política de Estado exigida pela Constituição Federal, da qual não se trata de opção política, não se trata de determinação legislativa, se trata, evidentemente, de uma determinação cogente da Constituição de preservação do meio ambiente e, especificamente, literalmente, da floresta amazônica. Diante dessas considerações, e buscando, inclusive, ser breve, vem o Partido Socialista Brasileiro, na linha do que já requereram os demais requerentes, pedir a procedência dessa discussão de cumprimento do preceito fundamental na linha dos pedidos extensivamente, mas minuciosamente elencados na petição inicial e são essas as considerações. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Felipe Santos Corrêa, que falou pelo PSOL. Agora, eu concedo a palavra à sua excelência, o ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, que disporá do tempo regimental de 30 minutos, na medida em que atua em todas as ações. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas ministras, relatoras desses processos, ministra Carmen Lúcia, dos demais, ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhores, senhoras advogados e advogadas, públicos e privados, senhoras e senhores, excelências, estamos diante de duas ações de controle concentrado de constitucionalidade que tem como objeto, em suma, supostas ações e omissões do Poder Executivo Federal relativas às políticas públicas ambientais e mais especificamente a questões específicas da floresta amazônica da Amazônia. Apesar das peculiaridades de cada ação, com seus pressupostos específicos de cabimento, rito e consequências, o que as une e a temática ambiental motivo pelo qual estamos aqui a tratar delas em conjunto. De início, a Advocacia-Geral da União, excelências, vem destacar que mesmo o cabimento de todas estas ações e neste caso específico das duas, são questionáveis, havendo fortes preliminares processuais, cujo exame técnico certamente conduzirá ao não conhecimento de todos os feitos. Esses pontos estão bem colocados já nos autos e também nos memoriais entregues aos gabinetes de vossas excelências, motivo pelo qual apenas as reitero e cito exemplificadamente duas preliminares, de sorte a otimizarmos o tempo de julgamentos e também o tempo de audiência aqui de todos os senhores e as senhoras. Primeiramente, excelência, as ações veiculam supostas ofensas meramente reflexas à Constituição Federal, uma vez que impõem providências administrativas que não encontram amparo direto no texto constitucional. A Constituição estatue diretrizes sobre a proteção do meio ambiente, de modo que a análise de condutas governamentais ou da ausência dessas condutas na condição específica de programas e políticas depende necessariamente do exame dos critérios legais e também de critérios regulamentares. portanto, uma ofensa que meramente reflexa a Constituição Federal. Uma segunda preliminar que faço questão de trazer ao conhecimento de vossas excelências, sem falar também daquelas já mencionadas que encontram nos memoriais, as partes requerentes buscam que dissídios constitucionais sejam tratados como inconstitucionalidades sistêmicas por mera conveniência processual, visando o acesso direto à jurisdição dessa Suprema Corte. O que deve-se evitar sob pena de se transformar, por exemplo, uma ação, uma ADPF em uma alternativa preferencial, eliminando assim, excelências, seu caráter subsidiário, muito bendito, expresso na Lei nº 9.882, especialmente no seu artigo 4º, parágrafo 1º. Pois, muito bem, passando aqui e ultrapassando as preliminares, é certo que não há violação a preceito fundamental, não há nenhuma omissão inconstitucional não há também inconstitucionalidade dos atos ou condutas do Poder Público Federal, como passo a mostrar de maneira detalhada. Para além disso, excelências, a Advocacia Geral da União, é bom que se diga também em maneira preliminar, reconhece e ressalta que a questão ambiental é absolutamente urgente. A questão ambiental é sim inadiável, é um dos maiores problemas da humanidade e nós entendemos isso com muita clareza. A preservação da Amazônia, o combate ao desmatamento ilegal e as queimadas se inserem neste complexo de problemas que não possui solução fácil, que exige atenção continuada e constante aperfeiçoamento. Esse é o entendimento da Advocacia Geral da União. E esse aperfeiçoamento que deve se dar, inclusive, com a participação da sociedade civil, da iniciativa privada e também de órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas da União. No entanto, excelências, essa preservação, essa participação não pode ser confundida. O que se vê aqui nesses autos é que, ao fim e ao cabo, os peticionários buscam e almejam intervir na forma pela qual o governo federal vem executando a legislação ambiental. Programas pertinentes à legislação ambiental e buscando se imiscuir na missão institucional que é privativa do Poder Executivo. Portanto, reconhecemos a urgência e a relevância do tema. No entanto, não podemos concordar com instituições se imiscuindo numa missão institucional do Poder Executivo. E agora, já adentrando especificamente na discussão dos processos, aqui, ambos, a DPF 760 e a DO 54, todos os dois trazem a temática do desmatamento na Amazônia e dos planos de combate ao desmatamento. E o primeiro aspecto a se pontuar, muito bem dito aqui e na minha ótica de maneira equivocada, com toda a venda e com todo o respeito, é que não houve qualquer descontinuidade no plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. O conhecido, já muito citado aqui, PP-Sedã, mas sim uma evolução para um novo plano nacional de combate do desmatamento ilegal e recuperação da vegetação nativa para os anos de 2020 a 2023. Na verdade, Excelências, o Ministério do Meio Ambiente trabalhou durante 2019 nesta transição, considerando que a quarta fase do PP-Sedã já havia demonstrado um esgotamento de seus resultados. Portanto, se buscou uma evolução natural, muito bem lembrada pela relatora ministra Carmen Lúcia que as evoluções são sempre bem-vindas. Foi na busca de novas soluções, portanto, ministra Carmen Lúcia, para a prevenção e o combate ao desmatamento que foi concebido um novo plano que é um claro avanço no combate e controle do desmatamento na Amazônia. E, de fato, Excelências, o novo plano, além de manter os objetivos do PP-Sedã, do plano antigo, ele expandiu o combate ao desmatamento para novos biomas. Isso é fundamental em que pese muito importante e relevantíssimo a proteção da Amazônia, também temos que olhar para os outros biomas. E assim foi feito pelo novo plano, expandindo o combate ao desmatamento, além de ter estabelecido de forma mais clara linhas de ação relevantes, metas e indicadores absolutamente claros e que já vêm sendo cumpridos desde sua criação. O novo plano nacional, Excelências, é composto por cinco eixos temáticos. O primeiro deles, tolerância zero ao desmatamento ilegal. Portanto, o ponto mais importante, o ponto fundamental. Também, outro eixo fundamental, regularização fundiária, ordenamento territorial, pagamentos por serviços ambientais e também a biossegurança. portanto, doutorárias, cinco eixos temáticos fundamentais de combate ao desmatamento. No eixo tolerância zero, que é o mais importante, senhor presidente, se inserem as ações de fiscalização e combate, ações diretas de repressão ao desmatamento ilegal e incêndios florestais, que são os primeiros passos para combater a derrubada de vegetação nativa e, por consequente, de outros ilícitos associados. Nesta temática, se destacam, dentre outras, as seguintes ações, portanto, no eixo tolerância zero ao desmatamento ilegal. O primeiro deles, a operação Guardiões do Bioma, que em sua primeira fase, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate a incêndios na Amazônia, Cerrado e Pantanal, teve um orçamento federal de 60 milhões de reais. e, portanto, alguns resultados muito relevantes, já que essa primeira fase já se esgotou. Até novembro de 2021, ministro Acaminúcia, tivemos 8.558 profissionais de segurança pública e a operação já havia combatido 16 mil incêndios florestais nas regiões em relação às quais o programa tem sua vigência. 6.772 crimes ambientais. Já havia realizado 3.268 ações preventivas a incêndios e aplicado 1.547 multas, implementando 784 ações diretas de combate a incêndios e apreendido 133 maquinários e 5.162 metros cúbicos de madeira ilegalmente extraída. E também muitos litros de combustíveis. Portanto, já são os primeiros resultados da operação Guardiões do Bioma em sua primeira versão que focava, ministro Barroso, na questão específica dos incêndios na Amazônia. Aqui, como fazer um adendo, foi amplamente divulgado no último dia, na última sexta-feira, 25 de março de 2022, o governo federal lança a segunda modalidade desse programa. O novo programa, a nova operação Guardiões do Bioma. Agora, não mais para incêndios, ministro Toffoli, mas contra o desmatamento ilegal na Amazônia. Uma segunda fase que trata da ampliação do programa Guardiões do Bioma. Essa novíssima operação, ela trata, terá investimentos, perdão, na ordem de 170 bilhões de reais. O anterior, 60 bilhões. Esse, já mais do que o dobro. 170 milhões, perdão, imobilizará 1.200 agentes da Polícia Federal, da PRF, da Força Nacional, ministro Rosa Weber, do Ibama e do ICMBio, além do apoio específico de forças estaduais e de segurança pública. Todos, sob a coordenação do Ministério da Segurança Pública e da Justiça. Integralmente, integrando sistemas de informação, sistemas de inteligência, combate específico ao crime organizado, também no combate ao desmatamento, que inclui exatamente os crimes ambientais. Essa operação Guardiões do Bioma desmatamento visa ainda cumprir acordos que foram firmados na COP26, realizada agora no ano de 2021. Portanto, já duas operações Guardiões do Bioma, especialmente focadas na proteção do meio ambiente e, no caso específico, incêndios e desmatamento. serão instaladas para este programa dez bases nas áreas mais críticas de desmatamento na Amazônia, ao longo de todo o programa. Num primeiro momento, já foram implementadas seis bases nos municípios de Porto Velho, Altamira, Novo Progresso, Itaituba, São Félix do Xingu e Humaitá. Portanto, essas seis já estão instaladas em média por base 111 agentes públicos, 11 meios de transporte, incluindo transportes terrestres e transportes aéreos. Portanto, aqui, Márcio Alexandre, já foram criadas seis bases e, ao longo do programa, teremos dez bases nas regiões mais complexas relativas ao problema do desmatamento. Pois, muito bem, volto agora ao eixo do Plano Nacional, eixo específico, Tolerância Zero. Destaco aqui outra operação importante que trata do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional. o conhecido CIMAM, que monitora a situação de queimadas e incêndios florestais. E ele ocorre anualmente. Juntos em uma sala, o governo federal colocou um único centro de comando unificado, colocando a mesa IBAMA, ICMBio, o próprio Ministério do Meio Ambiente, a ANAC, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o MDR, que é o desenvolvimento regional, o MAPA, o Ministério da Justiça, a Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Defesa, Ministério da Casa Civil e a Vice-Presidência da República, entre outros órgãos fundamentais, monitorando, e já monitoraram, especificamente, nesse caso do CIMAM, 321 áreas de interesse, e já acompanharam 21 operações específicas. E esse acompanhamento é diário. durante três meses mais críticos do ano para o incêndio nas florestas. E, repito, o CIMAM é anual e sempre será anual, ministro André Mendonça. Destaco também que o IBAMA, somente em 2021, lavrou 9.174 autos de infração, o que refletiu no valor de cerca de 2,6 bilhões de reais em multas iniciais. Se fizermos um recorte desse valor, apenas as nove unidades da federação que compõem a Amazônia Legal, chegamos a um montante de 3.968 autos de infração só no ano de 2021, ministro Ricardo Lewandowski, que resultam no valor inicial de mais de 2,1 bilhões de reais em multas, repito, só no ano de 2021. Portanto, não há o que se falar em qualquer omissão, muito ao contrário. Registro agora mais uma operação importante, a Operação Verde Brasil. Essa já se encerrou, mas também tem muitos dados interessantes. Sobre a coordenação do Ministério da Defesa, a operação traduziu um gigantesco esforço histórico de alocação da capacidade das Forças Armadas, ministro Fachin, na área da Amazônia Legal, em favor dos órgãos de segurança pública e dos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o CISNAMA. Após funcionar por meses, a Operação Verde Brasil já se encerrou, repito, mas ela reduziu, trouxe uma redução de 15% do índice de avisos de desmatamento da Amazônia. Portanto, ela já funcionou, já se encerrou e trouxe números significativos. Trago aqui, rapidamente, alguns dados significativos também dessa Operação Verde Brasil. Entre outros resultados, gerou 337 prisões, a apreensão de 751 quilos de drogas e entorpecentes, a apreensão de 506.136 metros cúbicos de madeira ilegalmente extraída, 412 tratores, 1.137 máquinas de mineração e serraria, 2.149 embarcações, 20 aeronaves apreendidas, 374 balsas e acessórios de garimpo, além da aplicação de 5.483 termos de infração, que geraram um montante aproximado de 3,4 bilhões de reais somente em sanções no âmbito desta operação. Pois, muito bem, excelências, em continuidade a esse plano nacional, que é uma evolução do PPCDAM, como venho tentando demonstrar, é certo que as ações já empreendidas neste eixo de tolerância zero ao desmatamento tornam evidente, tornam claro que a atuação fiscalizatória do bioma Amazônia Legal e também de outros biomas tem se mantido firme e sem qualquer interrupção. Portanto, excelências, nesse eixo tolerância zero, eu fico muito tranquilo de trazer todas as informações, peço até perdão por ser um pouco enfático nos números e muito minudente, mas é fundamental que todos entendamos exatamente o que vem acontecendo no âmbito da operação desse novo programa. Um outro desafio que vem sendo enfrentado também de maneira muito clara na política ambiental amazônica é a grande quantidade de propriedades rurais em situação de regularização fundiária e ambiental pendente, dificultando a identificação dos responsáveis pelos crimes ambientais, o que contribui diretamente para o aumento do desmatamento. Esse aspecto se encaixa no segundo eixo que é justamente o eixo regularização fundiária presidente Fux e aqui também tem havido enorme esforço do poder executivo em promover e liderar arranjos funcionais operacionais a fim de fortalecer os instrumentos de regularização ambiental também dos imóveis rurais desta região de sorte a que possamos identificar aquelas pessoas que degradam o meio ambiente. O quarto eixo também fundamental e é uma novidade expressiva desta gestão do Ministério do Meio Ambiente que é o pagamento por serviços ambientais que parte de uma linha de ação inaugurada pelo Código Florestal brasileiro e se implementa definitivamente com a lei 14.119 pagamento por serviços ambientais que institui uma política nova uma política nacional de pagamento por esse serviço e essa política ela é inspirada em um princípio o princípio do protetor recebedor que recompensa e incentiva diretamente aqueles que prestam serviços ambientais melhorando a rentabilidade das atividades de proteção do meio ambiente e maximizando a proteção deste bioma especialmente no caso concreto o bioma amazônico partindo aqui para o quinto eixo também fundamental que é o eixo da biossegurança ministro o objetivo é fomentar as cadeias produtivas e o empreendedorismo local de sorte que os produtos madeireiros e não madeireiros possam ser incentivados para que essa produção seja ambientalmente correta e aqui o poder executivo tem dado muita ênfase por meio do seu serviço florestal brasileiro que é também um órgão do ministério do meio ambiente e as concessões florestais são os objetivos fundamentais e neste ponto também podemos trazer notáveis avanços em relação à proteção florestal sustentável de acordo com o incentivo à produção baseada na biossegurança ainda dentro das alegações trazidas nas duas ações a ADPF 760 e a DO 54 é fundamental também refutar as alegações de redução de inexecução orçamentária as quais absolutamente não fazem sentido em 2021 excelências o governo federal dobrou os recursos para os órgãos de fiscalização ambiental quais sejam o IBAMA e o ICMBio acrescentando 270 milhões de reais ao orçamento que já era de 228 milhões orçamento anual do ministério do meio ambiente portanto esse montante totaliza um aumento de 118,4% e cerca de meio bilhão de reais bilhões de reais meio bilhão perdão de reais especificamente em relação ao orçamento só do IBAMA e do ICMBio no ano de 2021 e representa também um incremento direto de 27,1% do orçamento total do ministério do meio ambiente em relação ao ano anterior e também não faz sentido se dizer que esse orçamento não está sendo implementado no ano de 2021 foi empenhado 98,5% desse orçamento citado há pouco portanto excelências trata-se de recursos direcionados para ações de prevenção e controle refletindo compromisso com a proteção das florestas visando-se atingir as metas para de fato eliminarmos o desmatamento ilegal e mais excelências no ano de 2021 não houve qualquer contingenciamento imposto à área ambiental é muito bom que se diga em 2021 não houve qualquer contingenciamento no orçamento da área ambiental e também em 2022 já a previsão expressa na lei de diretrizes orçamentárias que garante que não poderão ser contingenciados ações de fiscalização ambiental combate desmatamento queimadas e incêndios florestais uma atuação direta do congresso nacional mas obviamente de acordo com pedidos diretos do governo federal além disso excelências já está em andamento concurso público para prover 739 novos servidores públicos serão 568 vagas para o ibama e 171 vagas para o ICMBio com nomeações ainda no ano de 2022 até o mês de junho já com autorização orçamentária concedida portanto 739 vagas para contratações de servidores para fiscalização tanto do ibama quanto do ICMBio isso representa um incremento de 18% no efetivo destes citados órgãos assim excelências fica muito claro que as impugnações expostas pelos partidos políticos requerentes tanto na DPF 760 quanto na ADO 54 traduzem pretensões de intervenções diretas e rearranjo na atuação do poder executivo já que não há qualquer omissão ou qualquer inconstitucionalidade ou afronta a qualquer preceito fundamental conforme demonstrado nas minhas palavras que antecederam assim excelências fica muito claro que as impugnações expostas nessas ações de modo geral traduzem pretensões de intervenção repito e rearranjo na atuação do poder executivo e diante da efetiva e comprovada atuação do governo federal ministro de Mendoza aqui demonstrados os pedidos devem ser indeferidos por fim uma última colocação interessante o tipo de proteção de pretensão processual formulado nessas ações excelências trazendo em muitas das pretensões um pleito de controle de constitucionalidade fático substancial busca a bem da verdade uma troca do sujeito responsável pela execução de políticas públicas ambientais submete o processo decisório da administração pública a uma espécie de comissão supragovernamental de gestão estabelecida sobre os critérios dados puramente pelos partidos políticos e pelas entidades requerentes dados as características do nosso sistema constitucional brasileiro a procedência de pretensões como essas inevitavelmente catalisariam um grande abalo para o postulado da separação de poderes pois geraria uma intervenção judicial sobre um horizonte de programas governamentais absolutamente amplo esvaziando sobremaneira a legítima atuação do poder executivo federal portanto excelências ações de controle concentrado como essas formulam pretensões que são manifestamente limitativas e porque não dizer substitutivas da sonda executiva da própria atuação da administração pública do próprio munos incumbido ao administrador público federal com o que definitivamente não podemos concordar portanto excelência ante todo exposto agradecendo a atenção e pedindo perdão aqui pelo tempo que foi demasiadamente delongado mas as ações são bastante amplas então importantíssimo esclarecemos os pontos a advocacia geral da união agradece e se manifesta pelo não conhecimento e no mérito pela improcedência de ambas as ações e de todos os pedidos formulados nessas ações muito obrigado a todos é isso obrigado ministro muito obrigado ministro Bruno Bianco advogado geral da união passa a palavra agora que falará pelo amigo escuro Instituto Socioambiental ISA o doutor Maurício Guetta que disporá do tempo regimental de 10 minutos conforme os amites Cury combinado excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Fux excelentíssima senhora relatora ministra Carmen Lúcia excelentíssima ministra Rosa Weber excelentíssimos ministros procurador geral estamos diante de uma das mais relevantes ações da história e do futuro do Brasil e do mundo dada evidentemente a essencialidade da Amazônia para o equilíbrio ecológico nacional e para o enfrentamento à emergência climática sem Amazônia excelências não há esforço global capaz de frear a mudança do clima o objeto da ADPF consiste na execução como bem disse a eminente ministra relator efetiva da política pública de estado em vigor consolidada e essencial mas atualmente sem cumprimento de modo suficiente a viabilizar o cumprimento das metas climáticas brasileiras previstas nos acordos internacionais e também na própria legislação nacional já se disse que o PPCDAM pode ser considerado uma das mais ou se não a mais bem sucedida política pública do mundo ele foi aplicado até 2019 quando simplesmente foi abandonado pelo governo federal desde 2019 graves violações e reparáveis lesões a preceitos fundamentais tem sido perpetradas saímos de uma taxa de desmatamento na Amazônia em 2018 na anterior gestão de 7.500 km² para hoje em 2021 chegarmos a mais de 13.200 km² de desmatamento é a primeira vez excelências na história em que temos três altas consecutivas de desmatamento inclusive excelências a meta climática brasileira prevista pela política nacional de mudança do clima de 3.925 km² que deveria ter sido atingida em 2020 está superada em mais de três vezes no ano de 2021 na realidade estamos nos distanciando da meta climática não estamos nos aproximando dela e isto é visto com os três aumentos consecutivos do desmatamento nos últimos anos percebeu-se ainda verdadeira explosão do desmatamento dentro de terras indígenas e unidades de conservação nos últimos três anos em comparação com o triênio anterior foram 138% a mais de desmatamento nas terras indígenas e 130% a mais de desmatamento nas unidades de conservação lembro aqui que essas áreas protegidas verdadeiras áreas de segurança climática são áreas onde o desmatamento é essencialmente ilegal a comunidade científica tem alertado a Amazônia está prestes a entrar no ponto de não retorno um ponto em que o bioma passará por mudanças irreversíveis com irremediáveis perdas aos serviços ecossistêmicos ele seria alcançado entre 20 a 25% do desmatamento excelências estamos na beira do abismo estamos com desmatamento acumulado de 20% na Amazônia brasileira se medidas efetivas não forem adotadas imediatamente o risco de irreversibilidade se torna na plena certeza trata-se sem dúvida alguma da mais intensa e iminente ameaça ao equilíbrio ecológico brasileiro e mundial os atos omissivos e comissivos questionados na presente ADPF são provas inequívocas da inexecução da política pública de estado e refletem reiterado descumprimento de deveres constitucionais destinados à União no início de 2019 situação antes inimaginável passa a ocorrer com alterações organizacionais na pasta ambiental a expressão desmatamento que aparecia 14 vezes na gestão anterior simplesmente foi eliminada assim como também foi eliminada a expressão mudança do clima diversos órgãos foram extintos e deixaram de existir inviabilizando a concretização das políticas ambientais inclusive a política de combate ao desmatamento da Amazônia uma situação absolutamente contraditória com os expressivos e sequenciais aumentos no desmatamento é justamente a drástica queda da atuação repressiva estatal no último ano entre agosto de 2020 e julho de 2021 período do INPE constatamos o menor número de autuações embargos e apreensões por infrações contra a flora na Amazônia aplicados pelo IBAMA nos últimos 20 anos pelo menos desde que passou a vigorar o sistema atual de informações ambientais termos de embargo redução de 82% termos de apreensão redução de 80% em 2021 e autos de infração queda de 40% enquanto isso o desmatamento no último triênio subiu 76% é um gráfico totalmente contraditório o julgamento dos processos sancionadores excelências foi totalmente paralisado entre 2014 e 2018 o IBAMA julgava em média por ano 5 mil processos sancionadores em 2020 foram apenas 17 quanto a inexecução do orçamento disponível e o congelamento do financiamento da política pública em 2021 e nós estamos falando aqui de execução e não de empenho estamos falando de liquidação do orçamento de efetivo resultado na ponta o Ministério do Ambiente em 2021 e autarquias vinculadas executaram o menor valor desde 2000 antes da entrada do PPCDAN antes da entrada em vigor do PPCDAN o IBAMA por sua vez fechou 2021 com liquidação de apenas 41% do seu orçamento sobre fiscalização ambiental algo jamais visto na história brasileira visto que os parcos recursos ambientais são sempre executados próximo do limite próximo de 100% houve ainda a paralisação total do Fundo Amazônia a ação de relatoria da eminente ministra Rosa Weber e hoje temos 3,3 bilhões de reais disponíveis em caixa e sem utilização é o principal mecanismo de financiamento da política pública ambiental de combate ao desmatamento da Amazônia a partir de 2019 outro fato inédito passa a ocorrer conforme tivemos infelizmente que nos deparar com o discurso sobre as boiadas ambientais diversos atos infralegais passaram a ser emitidos como é o caso por exemplo do despacho interpretativo do Ibama que foi levado ao conhecimento desse crédito tribunal num caso relatado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes e também num outro caso relatado pela eminente ministra relatora e que se inviabilizou a fiscalização da exportação da matéria nativa brasileira gerando diversas consequências inclusive medidas cautelares contra as autoridades ambientais institucionais esses são apenas alguns exemplos excelências de todo o rol de atos omissivos e comissivos que trouxemos aos autos nessa sessão histórica excelências ao contrário do que se afirmou não há que se cogitar de qualquer violação à separação de poderes o que se pede apenas e tão somente em estreita consonância com a jurisprudência desse tribunal é que essa corte determine que as autoridades públicas federais implementem a política pública existente que está em vigor consolidada bem sucedida qualificada como essencial e decorrente diretamente dos deveres estatais previstos pela constituição federal não se requer qualquer medida adicional em relação a este tópico em relação ao plano novo que segundo o colega geú seria uma evolução um dia após o vice-presidente da república admitir em 9 de julho de 2020 que o governo não tinha plano para combater o desmatamento e também depois admitiu que as operações das forças armadas foram um verdadeiro fracasso por falta de coordenação teria entrado em vigor o novo plano de controle do desmatamento da Amazônia contudo em primeiro lugar a contrário do PPCDAN que está previsto expressamente não apenas no artigo 6º inciso 3º da política nacional de mudança do clima mas também no artigo 17 inciso 1º do decreto regulamentador PPCDAN está escrito ali o suposto plano não encontra respaldo legal ou normativo ele decorre de uma decisão de uma comissão de norma com mínimo grau de hierarquia normativa mais do que isso tal novo plano igualmente não existe no plano do conteúdo segundo o TCU e isso não somos nós que estamos dizendo não houve qualquer evolução ou continuidade houve interrupção e paralisação mais do que isso aspas segundo o TCU o plano não possui elementos mínimos necessários para sua adequada caracterização outras aspas do TCU o plano 2020 2030 e seu plano operativo em conjunto carecem de diversos elementos mínimos necessários excelência estamos aqui a tratar de execução de política pública não estamos aqui para escolher qual política pública o poder executivo deve executar mas essa política pública deve respeitar a progressividade em relação ao que era aplicado em relação ao PPCDAM caso o governo federal de fato queira alterar excelências as consequências para essa devastação que estamos expondo aqui são irreversíveis estamos destruindo o nosso maior patrimônio inclusive econômico os ciclos hidrológicos já estão sendo atingidos na atualidade há diversos relatos do IPCC sobre os efeitos catastróficos que se avizinham quanto à saúde temos inúmeros dados trazidos no processo mas mais relevante em relação às crianças o IPCC demonstrou especial preocupação com os impactos futuros sobre as crianças e as juventudes de hoje se nenhuma ação imediata for tomada excelências temos aqui também uma dupla violação constitucional dos artigos 225 e 227 entre os demais mencionados na ação presidente concluo no seguinte sentido estamos em um momento decisivo na história da terra numa época em que a humanidade deve escolher o seu destino comum com a decisão pretendida nessa DPF o STF pode orientar o Brasil a voltar a caminhar em direção à Constituição Federal e com isso restabelecer a esperança do povo brasileiro e de toda a comunidade global confiamos nessa Suprema Corte para que sempre em compasso com a Carta Maior garanta o direito a um presente e também o direito a um futuro muito obrigado ainda em relação ao DPF 760 eu convido para subir na tribuna doutor Luiz Henrique Eloy amado que disporá do tempo regimental de 7 minutos e meio excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux excelentíssima senhora ministra relatora Carmem Lúcia na pessoa de quem eu saúdo todos os demais ministros e ministras doutor representante do ministério público eu ocupo novamente essa tribuna para falar em nome da articulação dos povos indígenas do Brasil a PIB e quero em rápidas palavras trazer a voz dos povos indígenas nessa DPF 760 esta Suprema Corte mais uma vez é chamada a cumprir o seu papel de guardião da constituição quando estamos diante de violações flagrantes a preceitos fundamentais que impactam diretamente a sociedade brasileira acreditamos e confiamos nesta corte constitucional para invocar a força normativa da constituição e não permitir retrocessos de direitos os povos indígenas estão sendo atores ativos no sistema de justiça em todas as suas instâncias para lutar em defesa dos direitos indígenas reconhecidos na carta constitucional de 88 a DPF 760 é uma iniciativa necessária por parte de segmentos da sociedade civil em defesa de um dos biomas que é a nossa morada a Amazônia ainda que a floresta não seja a morada de todos os brasileiros um dado é certo sem ela não há vida na terra como conhecemos hoje e isso impacta todos os brasileiros sem exceção temos destacado com frequência aqui e na comunidade internacional que os povos indígenas e seus territórios são agentes indispensáveis para a solução da crise climática nossa existência é parte da vida e parte da solução nessa manutenção exemplo disso é que entre os anos de 2004 a 2012 tivemos o melhor índice de redução de desmatamento chegamos a 83% também foi nesse mesmo período que nós tivemos 100 terras indígenas demarcadas as terras indígenas e as unidades de conservação são bens da união que funcionam como barreiras territoriais contra o desmatamento são essas áreas de segurança climática que ao serem efetivamente protegidas garantem de forma significativa que o Brasil cumpra com as metas assumidas diante da comunidade internacional o compromisso normativo e ético para combater as mudanças climáticas é uma tarefa de responsabilidade global o Brasil pode voltar a ser exemplo para o mundo na execução efetiva da política pública de proteção socioambiental o plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal o PPCDAM foi a maior e mais eficiente política pública de Estado para redução de desmatamento o que está em risco é a defesa do patrimônio público como as terras indígenas e as unidades de conservação é a sobrevivência das matas dos rios da nossa morada das terras indígenas é o direito à vida do artigo 5º o direito à saúde do artigo 196 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado do 225 a dignidade para a geração que virão depois de nós no 227 e também o direito originário dos povos indígenas do 231 da Constituição o futuro já chegou e por quanto tempo permaneceremos nele os povos indígenas alertam cotidianamente que não se come moeda é preciso que a floresta amazônica esteja em pé para que nós também estejamos junto com ela se ela queima São Paulo arde junto em seca e o dia pode até virar noite como testemunhamos há pouco tempo sem a Amazônia legal não há povos indígenas isolados o Brasil reconhece atualmente o registro de 114 povos isolados e de recente contato entre eles apenas um povo o Avá Canoeiro está fora da Amazônia legal todos os outros estão em território amazônico até a indígena Vale do Javari localizada no extremo oeste do estado do Amazonas possui a maior concentração de povos indígenas do mundo o abandono de políticas públicas de estado como o PP Sedan os colocam sob risco iminente de extermínio fazendo com que povos e culturas desapareçam da terra para os povos indígenas isolados o tipping point já foi alcançado o chamado ponto de não retorno aniquila as condições de vida em um ambiente antes ecologicamente equilibrado sem o compromisso normativo ético responsável das instituições públicas com o combate às mudanças climáticas a sociedade brasileira vivenciará esse estado permanente de vulnerabilidade para concluir invoco as palavras do líder Yanomami Davi Kopenawa que em seu livro intitulado A Queda do Céu nos alerta abre aspas a floresta está viva só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la se conseguirem os rios vão desaparecer debaixo da terra o chão vai se desfazer as árvores vão murchar e as pedras rachar no calor a terra ressecada ficará vazia e silenciosa os espíritos chapiri que descem das montanhas para brincar na floresta em nossos espelhos fugirão para muito longe seus pais os xamãs não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger não serão capazes de espantar as fumaças das epidemias que nos devoram não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos então morreremos um atrás dos outros tanto os brancos quanto nós indígenas quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu ele vai desabar muito obrigado muito obrigado doutor Luiz Henrique Alói agora chamo convido para assumir a tribuna pelo tempo regimental de sete minutos e meio doutor Gabriel de Carvalho Sampaio cinco minutos e excelentíssimo senhor doutor ministro Luiz Fux presidente dessa igreja corte excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia relatora da presente argüição na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros ministra Rosa Weber doutor procurador geral da república público que nos acompanha nessa sessão venho aqui em nome da Conectas Direitos Humanos e também de uma articulação de organizações da sociedade civil que em sua diversidade procura trazer o enfoque dos direitos humanos para essa discussão o que está a se tratar aqui senhores ministros senhoras ministras diz respeito sim a existência das gerações presentes e das gerações futuras não está apenas a se tratar de um decreto ou de uma política pública governamental estamos aqui a tratar de um processo evolutivo um processo jurídico institucional que tem na nossa constituição um assento especial ao direito ao meio ambiente tem um compromisso com as gerações presentes e futuras mas foi construído senhoras ministras senhores ministros a custa de muita luta social a custa de vários corpos que tombaram vítimas das injustiças praticadas inclusive no âmbito das políticas públicas de caráter ambiental há um conteúdo importante a ser trazido aqui que diz respeito aos direitos humanos de um país que não tem as contas acertadas com o genocídio praticado contra indígenas com o seu racismo estrutural que faz tombar tantos corpos negros e pobres e periféricos no nosso país a construção constitucional assim como a construção internacional dos direitos humanos permite a humanidade resgatar o seu passado de injustiças permite a humanidade construir senhor ministro um projeto que seja verdadeiramente inclusivo que considere a emergência climática com um senso de urgência que precisa considerar as suas injustiças com um senso de urgência que emerge de uma construção que remonta a década de 70 em Estocolmo em 1972 que remonta no Brasil a Rio 92 que remonta as diversas resoluções relatorias relatorias especiais que o comitê de direitos humanos da ONU tem produzido atenta em todas as suas designações a importância e a interrelação dos direitos humanos com a crise climática nós não podemos aceitar nós não temos tempo senhores ministros e senhoras ministras para continuarmos a errar como erramos em nossa história como aceitamos que alguns corpos ficassem para trás as organizações que aqui em sua diversidade se colocam perante o Supremo Tribunal Federal num litígio climático que tem caráter estrutural não estão aqui a buscar subterfúgios jurídicos estão aqui dentro de um movimento global que compromete a toda institucionalidade a humanidade não pode pactuar com os erros e a inépcia de alguns administradores públicos que não firmam o compromisso com as gerações presentes e futuras porque nós enquanto sociedade civil temos sim esse compromisso nós honramos a nossa ancestralidade é importante afirmar que nós honramos a nossa ancestralidade nós honramos Chico Mendes nós honramos Luiz Amain Zumbi dos Palmares nós honramos Dorothy Steng e é por isso que estamos aqui diante dessa tribuna para trazer o impacto dos erros dessa política sobre os nossos corpos aliás essa política senhores ministros ministro Roberto Barroso que bem produziu sobre esse assunto essa política ela não surge simplesmente de uma vontade governamental específica ela é parte de um movimento global o Brasil quando se colocou em compromissos internacionais na COP 15 trouxe um marco normativo do qual decorreu o PP-CDAM portanto nós não estamos simplesmente a tratar de siglas nós estamos falando de um desenvolvimento jurídico institucional em âmbito nacional mas também em âmbito internacional diante de diversos encontros conferências que resolveram estabelecer metas vejam um sistema internacional que estabelece metas quando nós discutimos a dificuldade em ter força normativa em alguns dos dispositivos internacionais portanto a humanidade se desafiou os chefes de estado se desafiaram a construir metas porque o tema é emergente e foi internalizado na nossa legislação e só assim o foi porque o tempo corre contra a nossa existência corre contra a nossa existência senhor ministro Dias Toffoli mas corre contra a nossa existência com alguns com lugar privilegiado na fila lamentavelmente um lugar privilegiado na fila porque a injustiça climática afeta primeiro aqueles grupos que são mais vulneráveis que são mais vulnerabilizados pelas escolhas políticas que não cabem e não se comportam nos números e dados que algumas vezes alguns gestores públicos usam para maquiar a sua inação esses corpos não têm o benefício da dúvida quando as políticas públicas são inefetivas é por isso que atentos ao nosso compromisso histórico e sobretudo ao compromisso histórico de apontar para a institucionalidade o quanto a luta que nós travamos no dia a dia representa o futuro da humanidade que este litígio possa servir a essa igreja-corte para apontar o adequado caminho da construção de uma sociedade justa igualitária e que respeite as gerações presentes e futuras honrando o seu passado muito obrigado doutor Gabriel de Carvalho Sampaio pela sustentação oral que acaba de proferir representando Conectas Direitos Humanos e a última sustentação do dia de hoje eu vou conceder ao Amicos Cury Associação Civil Alternativa Terra Azul doutor Rafael Etieveria que na divisão com os Amicos e Cury ficou com os cinco minutos finais excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Fux excelentíssima senhora ministra relatora Carmin Lúcia ministra Rosa Weber demais ministros diletos colegas advogados que aqui ombrearam as sustentações orais ilustre procurador geral da república comento a todos os senhores nessa tarde vivemos hoje um julgamento histórico um julgamento que trata de uma matéria mas não apenas de uma matéria mas diversas ações que entrarão para a história e dirão se o Brasil caminhará no combate às mudanças climáticas ou ele continuará auxiliando tudo isso que nós estamos presenciando e vivendo e não sou eu nessa tarde que tenho dito isso especialistas cientistas a mídia nacional internacional vossas excelências tem acompanhado há pouco vi um tweet do relator para a matéria de meio ambiente da organização das nações unidas falando sobre o julgamento que está acontecendo nessa suprema corte o mundo está de olhos postos nesta temática o mundo está de olhos postos nesta suprema corte e por que o mundo está de olhos postos vivemos momentos estranhos e obscuros principalmente com relação a questão ambiental no Brasil e essa suprema corte por vários momentos enfrentou tais momentos e nesse dia o que nós esperamos que a suprema corte também enfrente estes momentos e coloque o Brasil neste local de combate às mudanças climáticas não é surpresa de ninguém que o poder executivo federal tem atuado em um caminho contrário à proteção do meio ambiente em atos de desmonte em políticas públicas completamente distintas daquilo que se espera principalmente no momento em que nós vivemos as falas do presidente da república os comportamentos os pensamentos expostos evidenciam esse direcionamento mas é claro que o dia 22 de abril de 2020 escancarou para todo o Brasil e para todo o mundo qual era o direcionamento que o poder público federal estava dando e daria fala do ex-ministro do meio ambiente Ricardo Salles de aproveitar a pandemia da covid-19 para passar a boiada representou exatamente aquilo que nós estamos presenciando hoje o resultado está aí como bem disse meu amigo Maurício Guetta de 2018 para 2021 nós tivemos um aumento de 76% no desmatamento da Amazônia os dados de 2022 também não se evidenciam em nada promissores janeiro e fevereiro tiveram os maiores índices de desmatamento desde que o sistema deter do INPE passou a operar como se observa desde o abandono do PPCDAN em 2019 o desmatamento da Amazônia saiu do controle fazendo com que emissões brasileiras de gases causadores da emergência climática aumentassem de forma descontrolada Maurício mencionou essa questão é a primeira vez desde 1988 quando nós começamos a monitorar a questão que nós temos um aumento consecutivo no desmatamento da Amazônia por três anos consecutivos o momento é urgente nossos ministros não existe qualquer dúvida de que não há mais tempo nós não temos mais tempo como bem salientou a ministra Carmen Lúcia aqui não se discute apenas a questão ambiental nós estamos discutindo o direito à vida como bem apresentou aqui meu amigo André Lima alguns desenhos de algumas crianças e o que se faz defesa aqui é de que estas crianças que apresentaram à corte esses desenhos possam ter uma vida digna e é por isso que nessa tarde eu rogo a essa suprema corte que julgue totalmente procedente a presente ação reconhecendo a inconstitucional omissão do poder executivo na tarefa de coibir o desmatamento da Amazônia não há mais tempo ministros não há mais tempo obrigado muito obrigado doutor Rafael Ativeria Lopes então com essa última sustentação do Amílio com os cúri com as pautas de audiência previamente marcadas para as 18 horas são 18 e 20 nós reiniciaremos amanhã com a sustentação de uma excelência excelentíssima senhor procurador-geral da república e posteriormente colheremos os votos que estão na ordem aqui eu agradeço a todos os colaboradores os servidores os senhores ministros a imprensa enfim os senhores advogados muito bem sustentar essa causa a tribuna e declaro encerrada a sessão